Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo, eu sou o Osmar Cola e nesse vídeo quero mostrar pra você como é simples você configurar uma ferramenta de notificações de carinha abandonado, isso mesmo. Não tem coisa pior que você perder vendas, você que trabalha com venda de produto físico ou digital, independente, você é a pior coisa que tem você perder venda. O pior é tudo, é você às vezes nem saber que teve cliente que entrou lá no teu produto, vamos supor aqui um físico, clicou lá no teu e-book, foi lá, gerou um Pix e acabou se distraindo, não pagou por algum motivo você nem ficou sabendo que ele tinha gerado um Pix, entrou lá nos abandonados, a compra dele foi recusada o cartão tentou, 3, 4, 5 clientes tentaram passar o cartão, por algum motivo foram reprovados você vendo ali que não saem vendas, as vendas, às vezes tem cliente tentando comprar teu produto mas por algum motivo não conseguiu fazer tá? Então assim, gerou um boleto e não pagou acabou esquecendo de pagar essa ferramenta ela é fundamental pra você enviar as notificações pro teu cliente então ele foi lá, gerou o cartão passou um Pix lá, a ferramenta já vai enviar uma mensagem pra ele no WhatsApp dele, explicando pra ele, olá, seja bem-vindo, você fez uma ótima escolha pelo produto tal verifiquei que você ainda não fez o pagamento, podemos te ajudar então lembrou, ele ainda oferece suporte pra ajudar é ótimo, é sensacional isso, fica uma forma mais cria uma credibilidade e confiança pro cliente que vai conversar contigo ou já vai pegar e vai concluir a compra então o cara, às vezes, de repente, passou o cartão, foi reprovado então ele vai chamar, a ferramenta já vai enviar, olá, identificamos que você não conseguiu concluir tua compra posso te ajudar, então vai enviar um link pra ele, vai ajudar ele então você acaba não perdendo mais suas vendas o que é muito bom então com essa ferramenta, é um custo-benefício você acaba recuperando todo mundo que passou ali pelo teu checkout não finalizou a venda e acabou, de repente, por algum motivo não conseguindo comprar contigo e você, claro, ainda vai aumentar mais suas vendas porque você pode depois criar um funil além das mensagens de notificação, você pode configurar pra enviar mais mensagens outras mensagens, oferecendo outros produtos exatamente isso, tá? tem vários vídeos aqui mostrando essa ferramenta melhor na prática e hoje eu quero mostrar, então, esse vídeo como você simplesmente olha como configura ela pra esse exemplo eu vou usar uma plataforma Cacto pra fazer esses exemplos mas eu, praticamente, já tenho configurado na Dopus eu tenho na Kify, na Kivano, a Cacto agora então, dá pra configurar em toda e qualquer plataforma que você utilize, tá? então, olha só vou colocar o vídeo pra vocês aí entender como que funciona a instalação como ela é simples a configuração, as mensagens que coloca, tá? e lembrando aqui vou estar deixando o link dela aqui na descrição pra quem tem interesse em adquirir essa ferramenta e quem tem interesse em ter ela, tá? e também no card vou deixar mais vídeos sobre como ela funciona e tudo mais sobre ela se você tiver ainda mais dúvidas vendo ela funcionando então, clica aí e assista os outros vídeos, tá ok? então, fico por aqui vamos lá vou mostrar na tela aí pra você muito bem, muito bem olha só aqui a gente vai clicar pra criar, então, né? aí um um novo projeto, tá? esse aqui é um site essa é a plataforma que assim que você faz a aquisição do Pushzap você recebe, tá? então, aqui é criando uma nova campanha, tá? é simplesmente criar uma nova campanha vai copiar esse link que vai surgir aqui, ó url webhook esse link a gente vai ter que colocar lá na plataforma da Cacto, tá? editamos porque nós vamos criar mais outras campanhas ou seja você vai criar várias campanhas porque são Pix gerado compra aprovada cada um a gente vai fazendo, entendeu? então vamos lá no passo a passo aqui vamos dar o nome agora aqui, né? pra esse aqui será então o nosso boleto Cacto vamos criar um ou mais outro esse é o Pix Cacto 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 Vamos lá. Vamos lá então criar aqui mais uma, estamos com um barulhão aqui fora aqui, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Então aqui vamos criar mais o Pix Cacto, né, criamos o Pix Cacto, URL, copiamos e colocamos aqui na URL, escolhemos o evento, né, que é, né, o evento não, desculpa, produto, você pode escolher um produto ou todos os produtos. No caso, para esse exemplo, vamos escolher todos. Agora sim, o evento, né, que seria aqui então o nosso Pix gerado, né, então para quem gerar um Pix vai enviar, vai receber essa notificação, que a notificação a gente já tem pronta aqui, porque já criamos em outras plataformas, a gente só copia e cola. Lembrando também, reforçando para você, se você tiver dificuldade para fazer, tem vídeos mostrando passo a passo dentro da área de membros, como você faz tudo essa integração. Mas se você não tiver, não conseguir por algum motivo, a gente tem um acesso remoto que a gente pode estar fazendo para ajudar vocês a fazer isso aí, tá ok? Bom pessoal, para o vídeo não ficar comprido, vamos fazer aqui uma compra aprovada. Aqui, ó, no passo a passo, olha aqui, ó, aqui na plataforma a gente coloca comprar aprovada, Cacto, tá? Então vamos criar essa conexão aqui via Webhook, vamos copiar o link do Webhook, aqui é o URL do Webhook, que nós temos que levar, claro, lá na plataforma da Cacto, tá? Vamos fazer esse aqui no passo a passo, e aí, como eu já falei, tem vídeo para quem tiver interesse depois sobre a plataforma, passo a passo, mostrando aí dentro da área de membro, né? Vídeos, vários vídeos, na verdade, como criar tudo mais aí para vocês, tá? Então aqui, ó. Muito bem, olha só, agora vamos aqui na Cacto e vamos criar, então, aqui adicionar o Webhook. Colocamos aqui a compra aprovada, né, na plataforma da Cacto, o link lá da URL, né, selecionamos todos os produtos, tá? Aqui, compra aprovada, né, que a gente marca, colocamos a senha que designamos, pronto, tá pronto já a integração com a Cacto. Agora a gente vem aqui no nosso Push Zap, para nós configurar a mensagem, né, a mensagem que já está pronta, a gente só vem aqui e copia de uma outra plataforma, né? A gente vem aqui e cola a mensagem, né, comprar aprovada. Aí é só clicar em salvar aqui, ó, né, configurar, ver se estão certas as variáveis aqui, se estão ok, está tudo certinho. Aí a gente vem aqui agora, só bastava clicar agora aqui, então, em salvar e essa configuração, essa configuração de notificação de compra aprovada e as demais que a gente pode estar fazendo aqui, essa no caso já está pronta, é só clicar em salvar e aí é só aguardar uma compra ser aprovada e aí ele já vai enviar a notificação, tá? Muito bem, olha só, espero que você tenha gostado e olha só, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo, vamos tirar toda a sua dúvida, sanar suas dúvidas, também tem aqui embaixo, tem no site subindo vendas.com.br, tem um link, tá? Lá embaixo, lá no topo tem o suporte, pode chamar nós no suporte lá, o pessoal vai estar tirando as dúvidas, tá? O que você tiver, qualquer dúvida, tá ok? Então, agora sim, fico por aqui, se tiver alguma dúvida, já aproveita, claro, se inscreve no canal, porque sempre tem atualizações, a gente traz vídeos novos aqui. Ah, e uma dica importante antes de finalizar, tem um grupo ali embaixo, dicas de marketing digital, participe, ok? Até o próximo vídeo, grão, então, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho